A 10ª edição do Noz Alive não quer contradizer o ditado e aqui estão 10 bandas a não perder no dia 8 de julho. Os Folos são uma das bandas mais importantes no rock alternativo da atualidade e vão estar no palco Nors. Joshua Tillman vai escrever a sua história no palco Heineken com o seu alter ego Father John Misty. Já os Hot Ship vão deixar o palco Heineken em brasa. Vêm do outro lado do mundo para conquistar o palco Nors. Os australianos Tame Impala são uma das bandas mais esperadas deste festival. Também da Austrália vêm os Jaguar Ma que vão encher o palco Heineken com os seus ritmos psicadélicos. Os Tudor Cinema Club vão pôr tudo a dançar no palco Heineken. Eu já comecei, vocês é que não me estão a ver. Os Years and Years estão a caminho de serem os reis do eletropop. A passagem pelo palco Nors vai provar isso mesmo. Mas o Noz Alive vai entrar em modo de evagação quando o palco Heineken receber Courtney Barnett. Ah, e no palco Heineken também se vai ouvir a língua de Camões. E Carlão é o tal. Que não poderia faltar. Depois de fugirem dos palcos durante 4 anos e das redes sociais durante quase 2 dias, os Radiohead andam nas bocas do mundo e vêm ao palco Nors cheios de surpresas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho